Lento e neve Olha só Nevando muito, como expulso da montanha Sem vento é muito melhor Vamos dar uma aceleradinha E aí, canal Trilha Segurança, direto da montanha Direto da montanha, nevada No verão No verão E aí Isso aqui é uma manchonete na montanha Como é o nome disso aqui, Fih? Como é o nome da cabana? Refúgio Tem a leia ali Uma ladeira para esquentar Tem mais uma lá do outro lado E as meninas, olha que chique O que elas vinha fazendo aqui? Uma champanhe Champanhe artesanal, garotas Deliciosa daqui Elas estão decidindo se elas vão subir a montanha Com neve e chuva E aí, vão topar? Eu acerto Para você? Começamos a pegar neve Tem umas Na câmera Não bate e não dá para ver, né? Tá chovendo No meio da chuva Dá umas paradas, umas rajadas E cai neve Ai ai E daí, Fih? O que você achou de ver a neve? Ai, é muito legal de ver a neve A gente consegue olhando assim de frente Olhando para as árvores Dá para ver certinho o foquinho E de um lado para o outro Olha que lindo E tá gelado, gente? Tá, mas dá para mim fácil Olha que lindo Vamos lá que tá nevado aí na frente Tá gelado, mas a gente tá de casaco Mas como tudo em Ushuaia Nada se vem de fácil, né? Nada se vem de fácil Tem que ter tanto de vontade para fazer mesmo Pegamos neve Aqui na subida Provavelmente a gente pega mais neve Eu não sei se dá para ver A montanha, hein? Mas nós estamos indo para lá Devagarzinho a gente chega lá Chegando É um glaciar A metade A metade A metade Ia fica Olha que preferred Amém. É, nós estamos chegando ao nosso limite, tem uma nevasca pra frente da marina. E literalmente a nossa roupa não é apropriada, nós estamos com roupa pesada, compramos roupa de neve na Decathlon aí em Curitiba, mas não é pra isso aqui não, é muito frio aqui ó, neve e chuva, e aqui está vindo neve pesada, está na hora de parar. Está muito frio, muito vento, nós estamos já muito próximo do glaciar, mas a gente não vai ali naquele topo, o vento está intenso, intenso. Olha lá, as pessoas andam lá no meio, está vendo lá filha, tem o primeiro grande lance de neve lá, tem uma trilha lá em cima, e lá em cima está nevando também. E ali está mais de descendo. Estão vendo em neve, olha só! Levando muito, como expulso da montanha. E aí, o canal trilha de geografia direto da montanha, né? Direto da montanha, nevada, no verão. No verão. Agora esquentou. Nós pegamos uma neváscula em cima, tomara que tenha aparecido nas nossas gravações, mas não deu pra aguentar. Né Fih? Não deu pra aguentar de jeito nenhum. Vento cortante, neve, primeiro foi chuva, daí veio neve pesada e aí aquele frio terrível. Não! Não dá pra nós. Vamos descer. Vamos descer e vamos pro shopping. Olha aí. As garotas. É, acostumados com a Serra da Graciosa, né? É, pegamos a nevasca, como vocês viram. Voltamos, daí começou a chover. Vento forte, como vocês viram. Não dava mais pra ficar na montanha. Aí descemos, encharcou a nossa roupa, que não era uma roupa especial. Não era pra estar acontecendo isso hoje. Foi um plus. Foi um plus. Foi demais. A gente nunca viu isso. Então a gente não tá ligando muito. Agora estamos indo pra casa, correndo, tomar um banho quente, tomar um chocolate quente e se aquecer. E vocês ficam aí com a estradinha aí, com a serrinha que sobe no glacial. Aqui direto de Ushuaia. Tchau, tchau.